A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. Estão apresentando hoje para a nossa escola. Manda-se. Uma salva de palmas. A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. A dança das estradas foi apresentada pela menina Zinho, que é a dança das estradas. Música E aí 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 E aí